Olá, tudo bem? Um vídeo para responder uma pergunta. Me perguntaram se eu era patriota. Eu não sou patriota, eu sou humanista. Se eu tiver um prato de comida e tiver duas pessoas na minha frente para eu dar esse prato de comida, eu não vou perguntar primeiro quem é brasileira, vou perguntar primeiro quem tem fome. Porque eu acredito que as pessoas podem e têm o direito de ser felizes em qualquer lugar deste planeta. O governo e o Estado, eles só existem para possibilitar que as pessoas se desenvolvam e vivam com dignidade. Então, o que a gente vê ao longo da história é que o patriotismo, ele vai ser o esteio para aquilo que a gente chama de nacionalismo e que posteriormente gerou movimentos como pessoas como Hitler e que vão gerar posteriormente movimentos como o nazismo. Eu quero dizer para você, ser humano é a condição única e necessária. É a condição, aliás, suficiente para que nós tenhamos empatia e para que nós sejamos solidários. Aquele abraço. Fica com Deus. Até.